Vamos dar início de gravação do DVD para a turma aqui no povoado Olho Tago, rapaz, município de Afonso Cunha, Maranhão, né? Comissão de igualidade, começando a gravação do DVD para a turma, assim, ó. Filma geral, meu Deus! Vamos lá, pessoal! Peguei! Igualidade! Este é o CD, Império do Som! Volume 23! Vamos lá, senhor! Eu tenho que ficar correndo Sempre está a desfazer Só que ele é Luciano Certeza Prazer! O Mancadão mais padalado do Piauí está aqui! Mancadão, Império do Som! O Mancadão mais padalado do Piauí está aqui! O Mancadão, Império do Som! O Mancadão mais padalado do Piauí está aqui! 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 É isso aí, vamos lá. É isso aí, vamos lá. É isso aí, vamos lá.